Bom galera, estou aqui nesse vídeo para perguntar para vocês novamente Se vocês vão curtir essa série, comentem aí o que vocês querem Hashtag eu quero a série De novo, só para saber se vocês vão querer a série Então é isso, deixa o like que é muito importante Comentem, passa no Instagram aí E no Twitter que está aí na descrição, tudo bem E, mano, hashtag eu quero a série Então partiu, fui! Apenas um show Ah, que tédio! Não tem nada para fazer Que tal a gente pegar o carrinho? Ai, mas e o Benson? Ah, é só a gente falar que a gente vai comprar sorvete Pera, por que a gente sempre faz isso? Eu acho que o carrinho está ali dentro Claro que sim O Benson aguarda lá todos os dias Ah, é, pode crer Mas você está com a chave? Porque eu não estou não Não tem chave É só a gente puxar a alavanca, ó Tá, mas será que o Benson vai ficar bravo? Ah, já disse É só a gente falar que a gente vai comprar sorvete e pronto Caraca, Mordecai! Esse carrinho, ele é muito macio Ai, eu quero ficar nele para sempre Vamos logo, vai, bora Mordecai Tá, agora eu só tenho que ligar o carrinho, ó Tá, eu acho que a chave está aqui no porta-malas Só a gente dar uma olhada Aqui! Aí Mordecai, deu certo! Yeah! Uhum Uhum Tá, eu vou contar, hein Mordecai 3, 2, 1 E... Ai, ai, que belo dia Finalmente um dia sem explosões e sem problemas Ai, ai Parece que aqueles dois tomaram o jeito Mas... É só eu falar que acontece, né? Ah, que raiva! Ah! E aí, Benson? Fala, Benson! Qual é a boa? Qual é a boa? Vou seguir destruindo a casa do Saltitão inteira Não estou? Qual é a boa? . Nossa, eu não acredito! Frango assado! Nossa, há quanto tempo que eu não como frango assado! Aaaaaaah! Queria estar morta. Nossa, eu mordecai! Fazia muito tempo que eu não comia um frango tão bom, não é mesmo? Nossa, eu nunca comi algo tão bom na minha vida! A partir de hoje, vocês não terão mais o carrinho de golf. Vocês terão que usar esse, como posso dizer, esse helicópterozinho pra vocês, tá bom? E vocês não vão ter mais o estilo que vocês diziam que tinham, né? Então, é isso. Uou, sério que a gente vai ter um helicóptero? Quero saber como que eu não vou ter estilo com isso, né? Tá brincadeira comigo, né, Benson? Caraca, um helicóptero! Não posso acreditar! Aaaaaaah! É, se eu fosse você, então eu ficava feliz assim, não. Realmente eu não ficaria feliz. Eu não acredito. Você tá brincando comigo, né? Ah, Benson! Mas como que a gente vai se locomover? Não tem como. Nossa, mordecai! Tá com saltitão mesmo! O nosso carrinho tá com saltitão! O que a gente vai fazer? Ai, meu Deus! Tá, vamo lá, eu acho que a gente vai conseguir pegar ele, ou sei lá. Vamo nessa. Tchau, 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 tchau.